Qualidade, eficiência e RPDs são o compromisso da tradicional lavandaria, que nasceu para dar resposta às necessidades do ramo empresarial. Hotéis, restaurantes, ginásios e espaços de saúde são alguns dos potenciais clientes onde o conhecimento de mais de uma década é liado à vontade de fazer a diferença. A nossa lavandaria, apesar de ser recente, é de janeiro deste ano, é uma lavandaria que tem um know-how já de mais de 16 anos, visto que já vem desta área, através de outras empresas, onde tive alguns cargos de responsabilidade. Este projeto nasceu da necessidade, ao lidar com os clientes do dia a dia, de ter um serviço que permita ao cliente não só as entregas e as recolhas da roupa, mas sim também a qualidade, que era algo que notávamos que faltava muito nesta área ligada ao turismo, hotelaria, também a restauração, e mesmo em termos de casas de saúde e lares, visto que hoje em dia cada vez mais é necessário uma higienização da roupa. Lavar, secar e engomar deixam agora de ser uma preocupação com o serviço completo e uma solução à medida de cada cliente. Nós fazemos desde a recolha, lavagem, entregagem das roupas, acabamento, seja quando é um serviço premium que tenha que ser a ferro, fazemos a ferro, quando não é necessário fazermos com calandra, para ter um processo e uma entrega o mais rápido possível. E porque o tempo é precioso, a tradicional lavandaria assegura a recolha e entrega de roupas dentro e fora do concelho. Nós adaptamos sempre ao cliente, o nosso principal objetivo é que o cliente fique servido dentro das condições necessárias, temos alguns clientes que necessitam de entregas inclusive ao domingo e nós fazemos, por isso trabalhamos, podemos dizer que estamos disponíveis sete dias por semana, das seis da manhã às 22 da noite. Localizada na Rua das Paradas, em Vilarinho das Cambas, Vila Nova de Famalicão, Confie na tradicional lavandaria e mantenha o seu negócio sempre a brilhar.